Fazer uma foto pra mim da live e já vai voltar O Zouquim 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 Meu amigo, fala pra ele e faz uma foto de novo pra mim É o meu amigo, será? Amorado, foi mó legal, ele fez a tela lá pro Tadurino Obrigado, mãe É que eu perdi, eu fiz backup no meu PC, eu perdi a foto Muito triste Era mó bonita a foto, era tipo assim, cadê? Não, era assim, ó Sabe a live já vai voltar? Era assim, ó Tá boa? Tá boa? Cadê, Lema? Cadê? Não tá boa não! Não, eu só vou mostrar, depois eu vou colocar Daqui a pouco Daqui a pouco Não, pô, bala no meu pescoço só agora Porque tá coçando, cê sabe, né? Médica Cucca Médica Cucca O que 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 a gente fez Ah velho Foi Igor Foi? Ah meu deus, depois de 95 anos eu tô... Aqui eu não fui não Aqui também não Foi? Pra tudo? Eu moro em São Paulo Ih, foi pra mim também Pra mim não foi não Vai, volta pro lobby do canal dele aí Eu toque Def 5 É, vai no início, não vai no vídeo Que é a Tony A qualidade que tá... Ah não, chega a 1080 Esse vídeo era muito do mundo Skrr, skrr 480 pra mim a qualidade tá boa Não, também Ele não mudou o título de novo Ele não mudou o título de novo Ele não mudou o título de novo Ele é um gênio Calma aí Cadê Aqui Minha conta Não, é aqui Também não Tá, é aqui sim Atenção, todas as estrelas O que que eu coloco? Tá vendo minha tela? Qual agulha que eu coloco? Não sei não Dá uma ideia Tá vendo minha tela Léo Z? Não Olha minha tela Léo Z First 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 Live With Forte PC Não Cadê Véi? With 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 CLG CLG Oh Oh Ganhei moda do netzan First 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 Life With CLG Mano Tô ficando triste Véi Se liga Igor Gay O nome do cara Igor Saudades E o Triste Véi Gostosa Na minha Vou mandar Vou mandar Sabe aonde? Lá Lá Moleque Fala tu Fala tu Chate Moleque Não tô achando Mano Tô ficando triste Véi Vou botar nos status Qual foi? What? What? Eu tô tentando achar o bagulho aqui de configurar uma OBS Arrasta pra cima Arrasta pra cima Nem precisa não, arrasta pra cima só no instagram Ele fez esse zueiro aí Só pra explicar Não acredito Não acredite Eu arrasto Sério? Sério Vem cá Ler Putz Eu tô tentando jogar o tipo config minha conta assim, tá ligado? Só tava pego na live Quero fazer meu stream de sucesso, tá? Ele tá na live? Sou eu, o João Eee Tranquilo É o João, Leo O João Lembra o Deus do João? Lembro O João lá Velho, o João É tu ou não? Não, sou eu ou não? Não, tu mentira, sou assim, tô brincando Molech É, tranquilo É, tranquilo É, tranquilo É o João, Leo O João Que é muito atenção É O João lá Velho, o João Ah, moleque, fala tu É tu ou não? Não, tu mentira É o João É o João É o João Bora, começa Vai o que? Vai o que? Criativos? Coit E aí, como é? Mano, não tô achando, véi Dá um suco, não deu nada Eu boto o mapa do Donny assim, bitch Leves Vai logo Ah, tá Só falta... Desculpa Bota o mapa do Donny 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 assim Vai logo, dá pronto, seu merda Você vai botar o mapa do Donny? A gente vai colocar o do... Oigo, me dá mod, velho E aí, tudo bem, John? Ai, a gente nem fala, né? Já te dei, moderador burro E aí sim Comenta lá... Oigo, eu agradeço Não, nem comente se eu fosse isso ... não vou comentar, velho Eu ganhei uma live muito da antiga Mano, eu não tô a conta, vim Ah, é a minha culpa é minha se você trocou de tonco de conta... É Já, já pegou o PC Eu acho que quem tem que ver... Caraca! Chegou o Sunshine! Sunshine, seja bem-vindo a live! Sunshine? Quem é? É a... Quem é? Amanda ou é a... É a Yasmin, eu acho. Ou é a Amanda? É a Almeida, eu acho. Que que é fidelidade, mano? É, como... É tipo... Não sei, mano. Não vou falar nada pra eu não falar bosta. Eu acho que é tipo fieldade. É, quando tu é fiel. Não, fidelidade é tipo alguma coisa de conectar alguma coisa ou outra coisa. Fidelidade. Ah, tá, entendi. Já, já achei o que que é. É o termo com origem no latim Fidelis. Vive com uma atitude de quem é fiel e de quem tem compromisso com aquilo que é assunto. Google tradutor é horrível, tá? A página atualizou automaticamente. Desculpa. Bota o mapa do Dona ali, véi. Botei o mapa do Dona e... Ski. Não, não. Não, não, não tô ligado não. O que que tá acontecendo? Como adivinharam que era eu? Responde aí. Como adivinharam que era eu? Porque eu lembro... Não, o Sanchinho... É porque, sei lá, você... É a Amanda. É a Amanda. Não, não sei quem é. Não, é a Yasmin. Não sei, velho! Entra no mapa do Dona e Ski. É Dona e Ski. É Dona e Ski. Ai, bora no mapa do Dona e Ski. Dona e Ski. Dona e Ski. Olha, se essa live aqui vai ter 20... Botarei alguns sites no meio do mapa do Dona e Ski. Se essa live vai ter 20 mil, eu faço uma Dona e Ski. Ô, Léo. Léo. Ô, Léozinho. Fala. Cê não pode esquecer que cê tá me devendo uma Dona e Ski também, tó. Tô ligado. O Léozinho... O Léozinho, ô... O Gui tá me devendo um Ski. Eu tenho um mapa melhor dele, só que dá vida quando mata. Cê não pode... Não, velho. Eu até desisti. Fui olhar pra trás e os caras me baitaram. Me... 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 Bataram que... Ae. Meu segredo vai ser que eu senti me balar. Ô. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Fala. 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 Fale. Falei. 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 Eu fiquei andando sozinho e tava tipo... Que que tá acontecendo, velho? Eu não me julhava que eu tô mal, velho, pô. Nossa, a qualidade tá bem mais ou menos. Eu tava... vai tomar o cu moleque cansado bora no outro pode ser pode ser pode ser ah eu tava vendo o chat eu vou ler os comens o cara tem 15 monitores padronizador A moral é uma live que eu tô aparecendo depois de muito tempo. Bora, bora, Leda. Será que as lives do Leda vai voltar diariamente? Será? Fala aí, Igor, the best ensinou a não ter que configurar o best. É, the best, mano, tô louco. Moleque, conta a arma que dá uma potência no Ghost, né? É. Não, não é não, bu. Eu joguei com o Leléu esse daqui. E aí não vai mudar Ghost não, né? Obrigado. Mano, meu jogo não tá tendo som. Ah! Vai ter que quitar. Vai ter que quitar. Tá, vai ter que quitar. Tô não. Eu te dei dano. Mas eu não consigo tirar dano. Deixa eu tirar dano. Deixa eu tirar dano. Deixa eu tirar dano. Mano, meu jogo não tá fazendo som e tá mostrando a nossa safra. A gente vai ter que quitar o criativo. É sério, mano. Vai ter que voltar pra ilha se eu entrar. Eu não consigo ouvir bala. Não. Injusto. É sério isso comigo que não é hoje também. Mano, eu não consigo ouvir nada. Ah não, bota. Esse não consigo chegar assim não. Moleque! Ah não véi, onde eu coloquei a fuga? Você não ouviu isso? Você não vai ver isso na hora Eu não consigo ouvir, você esqueceu Opa Queira, peste calculante de só você Ah, encaixei Ah Não saiu meu cheiro Não, foi Mas queira não sai cara, demora nove horas pra sair Tá lagando não? Não Joguei sensor e ganhei Eu vi um uranoscope Ah, horrível É só nada Eu não consigo ouvir nada véi, que é cunha Mano Mano, é sério Que telé É minha foice Não faz barulho Tá, eu saí Ah, eu posso entrar já, esqueci Eu queria fazer com Vocês iniciaram uma sem eu Desculpa 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 Terceiro Terceiro Só com vocês dois jogando Porque ele é ruim Não faz barulho Não faz barulho Não faz barulho Não faz barulho Parece que nem tinha voltado ainda Mano, zoado que não tem muito material ainda né Ah Ah, não usou o paraquedas Eu quero ir pro... Que merda Fudeu Eu ia usar o jump Só que quando eu fui usar O jump não ativou meu jump Nossa, ele deu muito ruim O mapa é muito estranho É mó mó Só que se o dedo parar de usar Minha... 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 Acho que podia ser legal Todo mundo joga Ai de tampar lá em cima Mas é que tu ente Ah, não, desculpa Eu não sabia que essa perica é melhor Eu sabia que você fazia isso Eu que inventei Não, não Moleque, pode pegar quando tu vai o que quiser, tá E... Acabaram de inventar essa regra Ah, mano Fica essa porra de seta, velho É bom tu para mesmo Tu colocou... Tu colocou uma escada na hora que eu ia botar a minha, mano Oh, porra de undira Ajustru de Sof Ajustru de Sof Ajustru de Sof Tu colocou, eu já sei Eu nunca me importou Eu quei 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 Ah, eu acabei de ver Para, moleque! O que foi? Quase que eu dou uma gás aí, né? Ah, eu nem vou fazer esse doente mental aí, spamando o moço aqui moleque doente velho, se eu não tivesse não trancado aquela merda lá do que ele foi o box eu não tinha te matado, cê que te deu é tu que tá jogando mesmo? não, aquele ali era o... era o Igor, outro Igor tem dois Igor, é sério, não é zoeira mas esse aqui que cê tá vendo agora, sou eu ah mano, os caras só ficam no meu raio boa moleque tá que pariu oh, 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 oh o outro moleque ali do bom mano vocês dois atacando é uma zoeira leão não sabe nem zoar velho sai sai, sai não não ah, cê não sabe nem brincar chato pra caraca vocês não fica fazendo aquela tática que é meio chato, tá ligado? ah mano eu mudei e ela, não dá pra quebrar não nao eu mudei não eu mudei mano o cara usando fogueira assim ninguém tinha atirado ó tá louco o cara tá usando fogueira sendo que ninguém atirou nele, tá ligado? também de queda Tô meio dano de queda Sai! Tá tudo pra caraca Corrido Vem! 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 Mó fica mesmo Tô jogando mal... Aí comecei a lá e fiquei nervoso Tá vendo? é igual quando o Igor fica me assistindo moleque, aprendeu a tática pra não tomar log não dansoeira jesu a linda, seu não me deu material, seu merda muleque, que bosta mano só sei de uma coisa, sou nenhum de stripper no famoso tá comprimizado com seu chat ainda? e é? você ainda tá comprimizado com seu chat? não, tô de bloco não tem ninguém falando laser, laser falou moleque, eu não posso entrar no meio em mim não eu acho que tá errado eu acho que tá errado ah, meu jogo tá muito travado não tem nada não, gente só sei que o Igor se embarra toda a minha frente Igor? agora que eu fui ver na live tá fuir muleque, se eu fossen tudo não ia a que não É, nem eu. Se eu fosse eu também não ia ir, não. Vai daqui! Oh, feião, mano. Olha, se tu não quebra o meu, que eu não quebro o teu. Já é. Já é. Foi de fácil. Ai, quase que eu subo. Humilda! Ai! Sai! Eu sabia que você ia me dar essa bala. Eu sabia, sabia. Não é mole, eu ia morrer! Ah, mano. Olha live, olha live, olha live! Pode olhar, pode olhar, pode olhar. O quê? Pode olhar, pode olhar. Você nem vem com nada. Travou nada, você ficou travado na edição. Não, 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 não. Então pronto. Travou na edição. Ué. Caderninho na mão. Tô apertando há cinco anos o botão esquerdo. Aí vai na edição. Aí eu faço uma janela lá na edição. Esse daí me gol. Ah, eu comecei lá e fiquei nervoso. Aí todo mundo acha que eu jogo mal por causa disso. É, não sei. Aí eu vou do por quê, mano. Aí, os cara tá abrindo 95 baú, mano. Só abrindo? Ai, deixa eu ir. Que boa, velho. Tá abrindo. Opa, meu caminho. Alô, o cara abriu 95 baú. Té... Eita... Aqui tô mandando, velho. Sai! Vai, quer usar? Pode usar aí. Agora eu vou. Sai! Ai! Ah, o Lida pegou o material e ela ficou com a minha lavagem, não me nega, já tô lá que eu vou morrer. Esse pixel aí, vocês estão trabalhando na pixelidade, mano. Ou não. Ah, eu ia morrer. Ah, mano, meu Deus, eu saí voando pra dentro da seita. Por que vocês estão jogando tão mal? Mano, os lados é olhãozinho que nem um doente lá do outro lado do... Ué, ué, vocês estão lá e eu tô só pecando. Bora buscar no Léo? Não! Não começa, não começa. Ah, não, vamos jogar de partida normal, pô, pô. Tô jogando profissionalismo. Não, já tem um, já é build de fight, que eu também. Não, não, não. Mas isso daqui é build de fight, vocês que não sabem. Não. Eu falei, bora build de fight com safinha no ma... Ah, é? Então já é, pô. Só que sem quebrar, tá? Só ia falar, né? Só ia falar. Eu já usei muito assim. Não estão afim de me deixar aí no GF, não? Nem um pouquinho? SAI! Eu acho que eu já tô chegando. Eu tô rindo pra caralho, não consigo jogar. Será que eu já tenho minha estratégia? Peraí. Peraí. Ah não, deixa eu fazer minha estratégia, vem. Fejo meulcrasher. Ah, velho, não! Vamos, não! Ele atravessou, velho! Que que esse moleque atravessa na cola? Moleque, só que a parada! Um gol, mano! O cara sabe nem fazer da burra! Eu sou por merda aí! Eu tô olhando o chat! Eu não tô falando o chat, eu não tô falando nada! Alguma coisa! Ah, cara! Moleque no chat, você tá jogando muito mal, moleque! Ah, hoje não! Mas eu tô! Nervoso! Nervoso por quê, velho? Você sempre fez live! Mas agora é um pouco do... Já! É o mesmo! Como que essa burra caiu aqui dentro? Ah, mano, você tá zoeira mesmo! O quê, mano? Quase que eu me mato de queda! Quase! 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 Eu tô com essa seta! Tarei pra se esconder! Vocês estão com a seta também? Não! Não! Ah, não! O Léo tá na vantagem! Ele tá vendo todo mundo pela setinha! Agora nem vindo! Não! Não! Na moral! Não! Moleque! Eu odeio o Léozinho, mano! Para! É que nem um doente mental! Eu deixei o Igor em paz, ele vai lá e faz isso. Foi mal, na próxima eu digo ele vou. Tá bom mesmo. Meu Deus, ele tá muito fortinho. Joga muito esse moleque, Chris. Foi pra isso que tu pediu pra me deixar, mano. O cara fazia 300 lives por dia. Tô nem brincando, tô nem brincando. Aí eu tô fazendo o live. Aí, se eu pegar o Igor também senta. Moleque! Oi? Vai fazer o quê? Pode ser. Ah, o Igor sabe. Não vai pegar o inimigo e vai pegar o inimigo. Chato de mim. Caraca! É bom! É bom! Eu parei... Parei, parei, parei Eu vi o meu cara na minha frente e eu vi ele, putz Putz, putz Putz Kovac, Tyson Tyson Tyson, Kovac Tô tranquilo, porque o Kovac não cai em jeito nenhum Primeira rede, dá mais Peraí, vocês estão ligados que você já morreu, né? Olha aí Olha aí Segui-se, segui-se Beleza 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 Olha aí Beleza 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 O Igor caiu Hã? Ah, voltou Mano, o Leo Oi, você viu? Você viu a última partida? Leo, como que tu consegue atingir os bugs emocionantes? Tipo, atravessar a build? Taka roca e atravessa a build? Ah mano, sei lá, tipo, de todas vezes que eu tô ligado, eu consigo saber como bugar as coisas sem minha mente pensar, tá ligado? Ah, você deve ter que me atingir ae Segui Ae Segui Ae 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 Opa, pô. Coçando a orelha, né? É, tocou uma bala nela. Moleque, essa daqui vai ser a play mais arriscada que eu vou ficar com a minha... Dane-se na real, vai se curar, vai! Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, vai! Segura aí! Segura nós! Tá certo isso Tá certo que nessas THERE BRUUAAA MEEeeee Muito desins que eu vou A tela dele, eu só vi o bagulho de ferro, de metal da Trap, lá Moleque Eu só esperando, só a piseira, hein, moleque Vai ficar aí, meu? Caramba, ficou lá se rilando, achando que tava tudo bem O que? Que isso? Complô Complô Oh, oh Que eu tô com uma fogueira De valeu Ah, na moral Tá pegando vários baús, né? Sem trampar Sem trampar, cara É sem trampar Eu? Eu? Eu só peguei um Não Eu só tô com rocket Rocket pump nova, como? Ah, a pump era as duas Não era nada Não era nada Muito imbecil Vai na porta, mano É, o Stringer bateu na mão Não faz uma escada Juro Não fez uma escada Não fez nada Não, eu... Oi? Não, mas é que dá pra fazer isso aí. Dá pra fazer isso aí. Mas você tomou dano e você fugiu tudo. Sim! Isso que ferrou, mas se eu tivesse feito essa peça... Agora tomando raioite. Perigo, não. Ah, não! Não! Muito doente mental. Vem, ataca o grudante. Quer que eu vou? Não, não, não. Vai, Leta! Tem quantos minutos de Leta até. Leta, o raio é teu. O leãozinho é ruim. É tudo bom. Vai, Leta, é tua. Vai, Leta, é tua. É o quê? A gente tá comendo 5 milho. Ele tá tomando x, Leta. Ah, Leão. Para de ser doente, mano. Deixa ele subir. Olha quanto mini shield eu tô. Mano, o cara falou antes que ele tá sem... Sério? Não, tô brincando. Eu não lembro. Tá bom, né? Tá bom. O negócio não desceu, mano. Se dá pra ver. Boa, Leão! Obrigado. Foi muito bom jogar aquele merda Foi muito bom jogar aquele merda Agora Já Espera Espera Olha bem É verdade AAAAAH Olha o igual a cara Muito Kovaki Muito Kovaki AAAAAH COMO GIGO COMO GIGO CAAAARLHO Estou Fáximo Eu fiquei subindo porque eu não podia Quebrar Quebrar AAAAH Quese quebra porra tudo eu vou quebrar tudo eu lá todo iludido subindo pra cacete vai quebrar com o local O cara cai no seu vejo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu não vou dar um tiro Eu não vou dar um tiro O que é que ele deu? O que deu? Sei lá Eu tava full life Deve ter dado uns duzentos e... Sei lá Deu muito lá Mano, hoje eu voltei a andar de skate, mulher Eu quase desculpou Não tava conseguindo dar um olho, velho Ai, troquei errado Nunca vai achar melhor que eu ia morrer Ai, eu tinha um piso pra ganhar, velho Alô? Alô? Eu caí! Eu tô parado pra mim Eu tô vendo Gente, pode me falar o que tá acontecendo? Sou eu sim, João João não acha que sou eu não, Igor Por quê? Eu não acredito que sou eu não Por que, João? Tô gelando muito mal? Eu já volto, já coloquei Eu não acredito que sou eu não Eu não acredito que sou eu não Alô? Eu to caindo o que? Estou na chave Não sei o que Eu vou para central Eu quitei porque eu não conseguia voltar para cima Eu vou ser muito baixa Eu vou ser muito baixa Você viu? Eu vou ser muito baixa Você viu? Ah, já sei Eu vou ser muito baixa Você viu? Ah, já sei Eu vou ser Eu vou ser Você viu? Ah, já sei Eu vou ser Você viu? Ah, já sei Eu quero ser Eu buguei a minha live Pronto Chamei, bró Chico Léo e vamo... Chico Léo e vamo... O João não acredita que sou eu que estou vendo que estou jogando não cara O João não acredita que sou eu que estou vendo que estou jogando não cara Não dá um soco nele, mentira Deixa eu ver aqui no meu braço Mas vamos cair nessa faça de amor Beleza Eu acho que... Eu sou ruim Eu não sei o que eu estou fazendo na live, eu estou largando de FPS Eu não vou me dar de FPS Eu não vou me dar de FPS Eu não vou me dar de FPS Dr. Fledalives Vou me dar meu nome Você acha de botar... o que você acha? Twitch.tv Não, eu não estou falando do YouTube O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Vou botar... é... D-dex Não, vou botar um... É... letinha gamer E eu estou dando stream O que eu quero dizer? O que? Estou dando stream, sniper Quem está dando? Caiu Caiu, caiu com 28 cara... Tipo assim... Eu já vou falando... Meu PC eu... Outei Moleque, eu odeio o meu PC Quê? Eu acho que eu não entendi Tão arena? Moleque, eu odeio o meu PC, mano Peraí, peraí, rapida Peraí, rapida Tem cara comigo, moleza Eu estou sem arma Não tem cara contigo Os dois são horríveis E tomo de 12, mano Ah, mano Mano, meu PC é horrível, velho Literalmente Meu PC é horrível Eu... Eu não carreguei a paletida inteira Eu estava tipo, literalmente 50 minutos Ah, não Mentira Os cara é horrível, velho O cara me errou 50 minutos Só ia dar um tiro de shot que eu ganhei na cabeça Mano Sério Que isso é horrível Mander Isso é uma ferra Isso é uma arma, velho Ele já deu um nele Vai tomar chão dele Vai tomar chão Vai, vai chão não Lindo Finaliza esse merda Pelo menos o mundo dele foi finalizado Mano, não dava, velho Tipo Não renderizava de jeito nenhum Mano Eu tava com medo de digitar E ele me dava uma pompada Eu tava Kikando no nada Vou aumentar meus gráficos só pra renderizar não Mano, tipo, isso é horrível Cadê o Skype, velho? Por que tem Skype no meu PC? Tá usando 100% Tá usando 100% Mas calma, pode cair Deslite Que raiva Eu vou Dá um pre... Descarte travou Descarte travou Descarte travou Qual é a ch... Alô? Ninguém tá ouvindo Alô? Ninguém tá ouvindo Alô? Alô? Pera que ninguém tá ouvindo Mano, eu não tô ouvindo ninguém Tá ouvindo o Igor, já? Alô? 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 O meu, qual é Meu Deus Alguém, por favor Me dá um processador É só um nível que tipo O Leda tá abrindo live Ele tá ligando pra mim Meu Deus Mano, meu jogo tá travando. Please, give me one processation. O jogo dele tá travando. Eu quero cair num lugar novo. Cai num lugar novo! Ih, foi mal. Oh, cai num lugar novo! Essa aí. Olha a tática do moleque. Ele coloca os gráficos no alto pra renderizar, e quando renderiza, coloca tudo no mínimo. Interigente, né? Gênio. Gênio. Ih, eu tô caindo em triuta aqui. Vai de lugar novo. Mano em triuta de novação. E daí, que não tem ninguém caindo aqui. O negócio é ganhar status, lembra? Fica top 500 da America. Foi mal. Saúde. O governo é irresponsable. Moleque, se tu for pensar é mesmo, mano. Olha lá a cratera. A cratera foi um bagulho que teve há sete anos atrás e tava daquele jeito ainda. Não tem nada. Ué, mas tem como tampar. Não é tampar, velho. Tem sim, ué. Não tem... Tem como, mas tipo... É muito caro. Não é tampar. Eu tô dizendo, tipo... De tirar aquelas tralhas de ferro que tem lá destruída. Ah... 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 Que missão aqui. Tem de abrir baú. Isso já deve ter feito. Eu sou culpito. Eu sou culpito aqui. Alguém quer? Pronto... Ah, achei o shieldão! Eu posso levar! Dá pro Léo! Preciso. E aí, tô brachado. Tô levando o mini. Tô levando nada aqui. O bagulho liso começou a jogar com o Ilu de volta. Cadê o Ilu? Ele tava no jogo. Mas sempre quando ele quer jogar você fica tiltado. Você tá tiltado e quita. É sempre assim. É o que? É o que? É o que? É o que? Se quiser tomar esse... Toma, 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 toma. Eu tô meio... Não, não leva lá. Ok. Eu tô com o bolo de piseira pra pegar uma nova chance. Provavelmente. Não, se for parar pra pensar, eles tão arrumando aqui. Será que a gente vai arrumar a cratera depois? Não, eles não tão arrumando aqui. Ele tava vendo que tinha alguma coisa aqui... Foi isso que aconteceu. Mano, eu acho que eles iam arrumar a cratera, né? Só que aí apareceu um lava e deu merda. Apareceu um lava e deu merda. Ah, eles acharam a lava lá e se enchiram. Tem cara voando aqui. Ninguém sei. Ninguém sei. Tem cara voando aqui. Fica lá embaixo. Fica lá embaixo. Fica lá embaixo. Tá indo pegar meu coisa, velho. Eu quero pegar meu balde de tesoura. Eu vou pegar meu balde de tesoura. Se viu o meu lava e tava chegando aqui, tá toque. Tem mini aqui pra quem não tá levando nada. Eu vou pegar. Ninguém tá levando não? Eu pego. Tem mais 3 mini aqui dentro desse bagulho. Eu já tô conseguindo. Marca ele, ó. Eu tô levando a atadura aqui, tipo. Mano, só queria ter meu FPS travagem de 120 por causa dos meus hertz. Mas a FPS não tá nem aparecendo. Mano, o negócio foi tipo assim. Eu coloquei a memória RAM. E o PC melhorou. Só que aí ele ficou fogadão, tá ligado? Ah, não. Ficou ruim, Zasso. Parece que ele tá pior. Acho que eu vou usar esse rifle de infantaria aqui. Tô nem errei. Não é o novo, mas vou usar. O rifle de infantaria. Tem novo rifle, né? Tem. Ah, achei uma M4 que eu vou pegar. Eu não sei até agora. Aí, mas pensa numa maquininha trabalhadora. Essas maquininha aqui. Nossa, muito luxo. Essas maquininhas de cavalo. Tem nova shot, ganha esse cara. Ah, mano. Não sei se você... Mano, tô atirando aqui igual... É, tem cara aqui. Ó, um arco é um montão de lute ali. Quem quiser só vai pegar. Tem nova shot, ganha durada. Onde que tá o shot? Tá perto do... coisa. Usa o quê? Eu tô levando shield. Não, não tô levando. Cadê os outros caras que eu tô falando? Ai, eu sugiro o cara aqui agora. Lá na vó. Ah é? Aham. Baraneiras. Bora. Tá com pouca build, né? Cadê os outros caras? Cadê os outros caras? Lá na vó. Deixa eu abrir esse bolo. Achei. Acertei um. Acertei um. Foi uma squad de cinza. É, eu vi que eu vou matar todo mundo. Pode deixar esse daqui. Ai, véi. Picareta. Você tá sozinho aí, Iker. Vou picareta ele. Picareta. Ele é muito batata. Batei. Moleque era muito batata, velho. Não morreu. Tem outro. Tem outro. Tem outro. Eu sei. Eu sei. Esses caras é muito bom. Ah, Leda. Não, picareta, picareta. Tem mais cara. Tem mais cara. É o Léo, véi. Que? Ah, sem graça. Calma aqui, Igor. O que? Ah, o suco. Relaxa, tem que virar, virar lá na frente. Então tá. Você prefere que eu tome isso? Toma aí. Tá, eu tomo e depois você vai virar, virar então. Dropei. Moleque. Não, não, não. Dropa, não. Pega. Oh, meu Deus do céu. Vira, vira. Tá lá na frente. Que que eu vou fazer com isso daí agora? Usa. Parece que eu não tomo maior dano desse. Eu tenho fogueira. Tô aqui na frente, esperando. Tô usando minha fogueira, sir. Safa. Ah, usou a daqui. Vamos lá. Tem que falar de me mexer, eles animam. Já usou fogueira? Oi? Desculpa. O Leo tem kit? Tem um vira, vira lá na frente. Vira, vira lá na frente. Vira, vira lá na frente. Beleza. Tá bom então. Tá bom. Vou pegar a mão em viribor. Ah, Leo. Aí! Tem outro em viribor ali, mano. Vamos pegar. É que eu tô com premissa. Passou aqui? Ué? Passou nessa escavação. Não, eu passei gerado. Mas tem... O que eu falei aqui, ó. Ou pode ser que... Não, não vou enxergar. Eu tô daqui. Ah, mano. O meu skate tá bugado. Ó, tem nova shotgun. Não, 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 não. Tô indo aí. Nois! Guarda, velho. O meu skate tá bugado. O meu skate tá bugado. O meu skate vai vir na mão. Ah, o cara tá rushando nos caras, velho. Ele ganha a moção. 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 Tá boa vaca eu não sei o meu lado. Ele ganha a moção. Ele ganha. Ele ganha. Agora sim, fuiu aqui. Tem um barulhinho, eu acho Nossa, então tipo, isso aqui Eu acho que faz parte do mesmo bagulho Eu acho que não, faz Será que isso aqui tá pelo mapa inteiro? Não, mas esse moleque vai tomar no ar, sirio Cadê ele? É? Corre Corre não O que quebrou minha trap, velho? Como que ele quebrou? Como que esse moleque quebrou minha trap, mano? Caralho Tá dura, tá dura O da tá dura Ok, deixa eu ver Pega o códigozinho lá Mano, não é possível não, velho O cara é um god Você tem jump? Ele é um Não é possível Aí, moleque Quebrou a minha Ah, mano, não vi nada Ele vai morrer pacífico Mano, o cara é um god, velho Ele quebrou minha trap com a escada em cima Bito Vai dar 11 horas Meu skate tava bugado Isso aqui Morre não Hum? Eu tava capicareta na mão Isso é meu skate Que jogo aí Mas como eu pude cair? Ah, mano, tá dando não Esse PC Tá dando não, mano Nossa, é louco Só por Deus Ah, velho Que que eu comecei a jogar mal? Ah, mas você sempre joga assim, nego Meu PC é horrível Só isso aí O Alex brotou na live Não tô com a live Não tô com a live Desculpa, meu PC não rota Eu preciso de uma tela de carregamento que seja legal Já vou E aí Tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela é a melhor casa. Tem uma bomba aqui. Eu quero. Tem outra bomba aqui? Alguém tem compra. Tem uma bomba aqui. Tem uma bomba aqui. Tem uma bomba aqui. Isso tem um monte de tempo no jogo. Vai lá no Léo. Eu quero um combo. Eu quero um combo. Puxa. Eu só tenho uma pump. Tem uma bomba aqui. Tem uma bomba aqui. Eu quero pegar o... Tem muito cara comigo. Tem cara com a gente. Tem cara com a gente mesmo. Toma. Gás, tem três caras comigo. Vai lá, Neto! Você vai ter que matar esse cara ainda. O Agô! Filho da puta, mano. Matei dois. Vem cá, vem cá, vem cá. Corre aqui. Tô indo. Falei pro Neto. Tá rilando, tá rilando, tá rilando. Vem. Eles são horríveis, mano. Eles são horríveis. Tá rilando. Ah! Tem cara do lado! Mas eu tô na ilada, meu nome já é isso. Mano, não dá, velho. Eu tô muito... Eu tô de FPS, que pisc... Ah! Que tal coisa é horrível, meu Deus. Meu PC é horrível. Na moral, tô chamando vocês a 10? Eu tô falando pro River aí há 10 anos. Tô procurando um conto. Agora eu morri. Agora eu saí. Tchau, não dá não. Não é PC é muito ou não. Bye. Vai. Valeu. Eu não ia fazer nada com o Mad Bump, mano. Eu não ia fazer nada com o meu combate. Eu não ia fazer nada com o meu combate. Ah, ai, ai. Amém. 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 E aí, Alex. Tipo. Depois de 95 anos, o cara... Depois de 10 anos... E aí, Alex. Tipo. Depois de 95 anos. E aí, Alex. Por que que eles colocaram aqui secreta antes dela ser revelada? Ah velho, ficou sem graça, esse bagulho era secreto, ai não vem secreto? Melhor assim? Uma das esquemas da hora e vem esse bagulho assim Ah, mas de qualquer jeito os cara ia descobrir, vai Ia vazar, pronto, vazou Ah mano, é só eles colocarem nos arquivos quando eu lançar a oitava temporada, mano É só eles colocarem nos arquivos quando eu lançar a oitava temporada Mesmo assim, ia vazar de qualquer jeito, os cara botaram antes Ah deixa vazar mano, e a do... porra, não é todo mundo, tipo se vazar não é todo mundo que vai ficar sabendo Não, mas a maioria Mas não é todo mundo Ah, sei lá, sei que simples as formas Não, mas cê vê, a da temporada passada não vazou, a da retrasada não vazou Vazou? Vazou não, vazou horas antes dela ser lançada Nada a ver Hã? Nada a ver No dia da atualização Então pronto cara No dia da atualização No mesmo dia lançou o bagulho, agora a gente colocou o modo adiantado No mesmo dia do que a gente tiver Ele lançou o prova E não vai ligar a exceção E não vai ligar esse jeito que assim E não vai ligar esse jeito que assim No mesmo dia daquele dia Vamos sacar Um 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 E Um 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, deixa a cara caindo aqui Olha, mas tem cara vindo pra cá Eu imagino que tem uma tática embaixo do seu bagulho Tática Não, eu quero vindo Eu quero vindo Eu acho que é novo aqui Drapa o meio Tem peido aqui Tem peido aqui Dake Vai levar? Eu posso te levar? Não levo Ah, atropeja, baby Tô infeliz Tô infeliz Vai Vai Esse cara é o super bruxo Vamo... Vamo lutear lá, depois a gente vem aqui pra ver Só tem AR Tem shield É isso que eu vou te levar Não... Não, não sei se não Não, não sei se não Eu vou te levar Então, inclusive vai levar Eu vou te levar Agora você vai levar Eu não tenho cura Eu pego o Groobie e levo o Groobie Não, eu vou tomar o Groobie Eu pego o Groobie Eu pego o Groobie Eu pego o Groobie Não, eu vou tomar o Groobie Eu pego o Groobie Eu pego o Groobie Eu peguei dois e nove Eu julguei Eu Brussels Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, foda-se E aí E aí Eu tenho um chiudão aqui Ouuuui fenda É tá levando sub mãe amanhã amanhã vai ter aula só que ninguém vai eu sei mas ninguém vai só eu vou é sério mãe eu vou ter uma luz sozinho não tá sem água eu vou tomar banho como eu tenho que continuar amanhã e aí e aí e a outra não se nova e o que não tem Eu não tô com o tijolo Tô com 380 É aqui ó Vamos aqui perto só pra... Tem um giz ali Vai querer só atirar de longe? Claro que eu não vou poder ficar com essa bola Que eu vou poder você É o que? Eu vou poder ficar com essa bola o dia inteiro Se não eu vou poder você Não, relaxe Ok, eu vou rotacionar e você vai ficar pra trás Eu tenho fenda Esquece não A gente vai achar uma bola pra... Vai pra cá Vai pra cá Vem 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 Tem cara aqui na frente Vem são dois desvia, desvia, por aqui já me viu, já viu você? relaxa, eu não vou achar mais cabelo eles atingiram mirado em mim e aí e aqui deve ter bola e aí 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 Vamos lá. Estou colocando o chão. Para os caras não entrarem, faltam um breve. Olha, vai ter que ir em baixo. Não é nem aqui, eu sei. Agora ele é atrás da arma. Bora rotacionar logo. Cuidado para não ser rasgado. Aqui, olha. Vou dar uma volta aqui. Aqui para baixo. O cara é aqui pro lá. Vamos lá aqui, vamos lá aqui para trás, por que eu não entrei? Ele fez afeta ali. E aqui não vai sair filha Onde é minha bola, vai ter Quase, vem desse Ah, meu Deus, é um Mano, Léo ferrou Se eu for pra você, tem cara no caminho Sai, vem Léo ferrou, vou quebrar minha bola Vem, vem Olha, minha bola está muito fechada Sua bola não está querendo, vou pegar Merda Merda Vaza, vaza, vaza Pega a bola e vaza Quebrar minha bola Correndo Correndo Léo, vaza Eu acho que quebraram minha bola E eu fui entrando na missa Ficou na minha frente A sua bola ficou na minha frente Caramba Ai meu Deus do céu Não é possível não A sua bola ficou na minha frente Caramba Ficou na minha frente Não Ficou na minha frente O que é que eu estou indo? O que é isso? O que é isso? O barulho é meu Baixa Febre Ah cara A bola ficou me travando Não consigo mano Para aí O que é isso? Eu vou ver O que é isso? O que é isso? É isso É isso É isso É isso Tchau, tchau. Tchau. Pode segurar o palo do borde. Esse cara aí que me matou. O que é isso? 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 Olha o dano que esse moleque tomou. Como que ele não morreu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus. O que é isso? 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 Eu não vi onde você marcou. Ah, velho, aí eu tô trollando, cara Para de mexer aí Ah, velho, aí eu tô trollando